E aí galera, beleza? Aqui é o Juninho e tá começando mais um vídeo de Path of Titans. Eu tô devendo muito vídeo desse jogo aqui pra vocês, mas muito vídeo mesmo. E hoje eu estou com o Suclomimos, ó. Sim, eu sei que eu tô devendo muito vídeo desse jogo pra vocês. E hoje eu tô tentando chegar aqui nesse ponto aqui, ó. Tô com essa missão de fazer... de chegar a Tylopontes. Eu queria mostrar pra vocês um pouquinho de como fazer as missões nesse jogo. Você ganha algum dinheirinho e com esse dinheirinho no menu você pode comprar algumas skins. Tô bem louco! Eu vou ver se eu trago mais vídeos do Path of Titans pra vocês, pois eu tô devendo, né galera? A Demo já tem um tempo aí que tá circulando no mercado e eu trago pouquíssimos vídeos dele pra vocês. Eu vou tentar recompensar isso, beleza? Vamos aqui tentar sobreviver com o nosso Suclomimos. Galera, já verifica aí no comentário do vídeo se você tá ou não inscrito no canal. Porque se você não tiver, galerinha, de graça, você clica ali no botãozinho de se inscrever e você ajuda o canal. E também se puder dar aquela divulgadinha pro seu amigo também, não faz mal a ninguém, né? Vamos lá, vamos ver o que a gente consegue arrumar com esse Suclomimos. Se a gente consegue fazer umas missões, pegar uns bons pontos. E se, sei lá, conseguimos sobreviver, né? Ter uma caçada de repente, quem sabe nos juntarmos com um grupo de Suclomimos. Vamos ver. Bora, culpado! Ih, galera, olha aqui. Concavenator. Ó, acabei de chegar aqui no lago e apareceu um concavenito porrendo, igual maluco. Bom, ele não quer nada com a gente, ele passou embora tranquilo, quietinho. Eu só quero chegar em Tailon's Point. Tailon's Point é bem aqui onde eu tô passando o mouse, ó. Como que eu sei? Bom, tô jogando com o mapa bem do lado. Bom, galera, estamos aqui atravessando, nadando, né? Porque somos melhores na água. Né, bonito, parece ter um jacaré da vida, ó. Um jacaré é um crocodilo, um crocodiliano que seja, né? E nós estamos chegando já aqui no nosso ponto pra completar a nossa missão. Vamos ver qual é a animação de completar a missão. E aqui na frente... Oh, não sei se aqui embaixo já pega ou se temos que subir. Ó. Viu? Completamos a missão. Parabéns. Mais 50 pontinhos. Vamos abrir aqui, vamos em missões. Ó, 180 pontos. Vamos atualizar. Ó. Isso aqui dá 500 pontos, é coisa pra caramba, ó. Nós temos que coletar 50 cornes, 50 liches, 35 amonitos. Nossa, é muita coisa. Bom, são 500 pontinhos, né, meu filho? Olha que bonitão. Ó. Bonito. Realmente, né, cara? O Sukumimus, ele lembra bastante um dos crocodilianos. Seja um gavial, seja um jacarão, um crocodilo. Ele lembra bastante. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Eu quero que vocês me respondam corretamente. Eu vou escolher 3 comentários que estiverem corretos e vou colocar no próximo vídeo de Pass of Titans que eu fizer. Olha aí o Sukumimus, um espinossauro. A pergunta é bem simples, não é difícil não. A pergunta é... Nossa, mas tem muito bicho aqui, hein? Quais são as 6 espécies de jacaré que tem aqui no Brasil? Aqui no Brasil... Ó, serve a restar de 2 horas. Aqui no Brasil tem 6 espécies de jacaré. São só 6. E eu quero que vocês me indicam quais são as 6 espécies de jacaré que tem aqui. Vou aguardar a resposta de vocês, hein? Beleza? Aqui, lembrando, vou escolher 3 pessoas que acertaram e vou colocar o próximo vídeo que eu fizer de Pass of Titans. Beleza? Estamos combinando... Nossa, mas tem uma chacina aqui, morreu, foi todo mundo. Meu Deus do céu. Vamos subir aqui. Começar a coletar pra gente fazer a nossa missão, porque essa missão aqui vai dar o que falar, hein? Sair d'água aqui, tem um peixão aqui, ó, pra gente comer. Vou comer esse peixe. Eu tô com fome. Eu tô cagado de fome. Relaxa, espina, não vou implicar contigo. Não vou implicar contigo, eu não sou nem maluco. O espinossauro tá pegando o estirar. Eu estou sentindo uma treta! Eita, que treta gerente... Eita, nossa. Tem uma pedra aqui me impedindo de passar. Ei, pedra! Matou. Matou o tiracossauro. Pedir amizade, perguntar se eu posso comer da carne dele. Deixou. Vou pegar um pedacinho de carne. Vou levar embora pra lá. Deu um pedacinho de carne só, moço. Só preciso de um pedaço, tá? Fica na parede que só preciso de um pedacinho. Vamos comer esse pedaço. Vou engolir. É, não foi o suficiente pra encher minha barriga. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ali e vou comer mais, né? Tá ali a carcaça de graça? É, ué. Seus pinos. Vamos comer um pouquinho de comida. Carcaçinha de graça. Espino em caçou pra gente. Vamos aproveitar que é de graça. Eita. O espino tá brigando com... Quem entrou o saldo. Mata esse espino. É um espino todo... Olha, espino todo preto, mano. Que maneiro. Oxe. Quer atravessar em mim, hein, seu espino? Pera aí, gente. Calma aí. Tem muita maldade no coração. Ih. Morreu um espino. Do nada que os espinos brigaram. Na moral. Na moral mesmo. Eu vou atrás do espino também. Já avisei que vai dar merda isso. Teve essa briga, falta o mar. Ih, tá todo mundo juntando nele. Vai ser maneiro. Briga marítima, rapaz. Eles são bem mais rápidos do que dentro d'água. Caramba. Acertei uma mordida nele, eu acho. Pera aí, que aqui tá doido, esquisito o negócio. Acertei um nele. Pera aí. Aqui, ó. Acertei, acertei. Caramba, a mordida nele me deixou nas piores, hein. Ih, morri. Matamos e morri. Galera, acabei de voltar aqui no jogo. Voltei longe, rapaz. Voltei longe. Olha onde que eu tava. Tá bom que eu posso mostrar pra vocês como é que pesca, ó. Se liga. Olha aqui um peixe aqui, ó. Bestei um alvo e vai. Pronto, pesquei. Olha aqui um espinossauro. Tem um espinossauro querendo invadir nosso território. Aqui um item de missão, ó. Você para aqui perto, ó. Você não tá com missão disponível, né? Mas se tivesse, ó, você pode pegar ele. Tem um espinossauro no nosso território, galera. Aham, sim. Caracas. É, eu acho que eu me matei. Ai, meu Deus. Vamos de novo. Mais um peixinho e eu concluo essa missão. Onde é que eu vou arrumar mais um peixe pequeno? Acabando o meu oxigênio. Eu subi. Rápido, Juninho. Não pode morrer afogado. Boa. Agora o oxigênio recupera. Espero recuperar o oxigênio. A gente desce e pegue mais um peixe. E aí nós voltamos lá pro Lago da Treta. Cara, o Pestos e o Tartos, o jogo é bem legal. O único problema com o jogo é só o som mesmo. E esse fato da beta só ter, porra, ser possível 50 ou 60 players pro mapa. Pô, devia liberar pelo menos uns 100, né? Pra dar bom. Concordam comigo? Boa. Completamos a missão. Ah, quase que morreu afogado. Meu Deus do céu. Vamos comer um pouquinho aqui. Cara, foi por pouco. Eu ganhei meu HP. Mano, eu fiquei muito machucado. Pode ir morrer afogado fácil, fácil aqui nesse jogo. Olha o dano que eu tomei, mano. Fiquei bem machucado só por causa d'água. Fiquei boiando lá embaixo d'água lá, ó. Olha o que acontece. Ó. Tô todo lanhado. Bom, o nosso objetivo agora é o seguinte. Eu vou deitar aqui e descansar. Porque eu não tô muito bem de saúde, não. E, galera, aproveita. Se você assistiu até aqui, já aproveita e me segue lá no Instagram. Arroba aqui, ô Juninho. Coloca lá no Instagram e me segue lá. Bora trocar aquela ideia, bater aquele papo. Ser amiguinhos, né? É sempre legal. Me segue lá. Se você viu até aqui e ainda não tá inscrito no canal, ó. Ô, galera. Qual é? Segue lá. Escreve aí no canal. Importante você se inscrevendo aqui no canal, galera. Porque aí você me ajuda a chegar nos 7 mil, meu nego. Vamos rumo aos 7 mil inscritos? E, galera, por exemplo. Vamos dizer que eu quero trocar a skin aqui do Bisteca. Ficou na posição padrão dele. Eu vou ficar aqui em editar. Bom, galera, aqui, ó. Vamos dizer, aqui, ó. Estamos aqui na lista de skin, né? Do animal. Abrimos aqui. Essa aqui é a nossa padrão. Nós temos. Podemos comprar essa. Essa aqui não dá pra comprar, né? Só que eu tenho que comprar no bônus de pack de skin. Essa aqui. Tem várias skins, né? Tem vários padrões. Tá vendo? Você pode ir vendo aqui direitinho como você quer. Essa aqui é roxa? Por que essa aqui é roxa? Skin F? Se tiver as padronizações das skins, você pode trocar. Eu vou comprar essa aqui, ó. Ó. Clicou na skin, né? Escolheu. Tem várias outras aqui, né? Diferentes. Clicou na skin. Gostou dela. Unlock. Pronto. Você pode atualizar as skins também. Vamos salvar aqui a pré-definição. Vamos atualizar a skin? Você atualizando ela, você desbloqueia mais padrões aqui nas cores. Tá vendo? Então nós podemos atualizar mais uma. Vamos atualizar mais uma. Pronto. Agora temos a skin quase que completa. Agora o nosso animal pode ter aqui, ó. Cores 1. Vamos trocar o padrão aqui também. Vou deixar esse aqui. Os olhos azuis. Salvar pra definição. E confirmar. Pronto. Agora o nosso cunhinho está totalmente diferente de como começamos o vídeo. O lambido, eu não sei. Não temos ponto no lambido. Então aqui no caso fica a pergunta. Eu tenho um denônico aqui, ó. Você tem que fazer as missões com o respectivo dinossauro. Pra que você possa depois de bloquear skin pra eles. E assim você vai progredindo na história do jogo. Vou entrar na mão pra vocês verem como é que é gameplay com essa nova skin que eu tô agora. Fechar. E aí estamos nós com um novo padrão de skin. Acabamos de comprar. Agora toda vez que eu quiser jogar com esse dinossauro aqui. E vai ter essa skin diferente. Viram como funciona? Nós vamos lá. Fazemos as missões. Ficou bonito, né? Nós fazemos as missões que o jogo libera pra gente. Com ela desbloqueamos bonecos. Vamos ao menu de personagem que a gente fez as missões. E assim então nós conseguimos umas skins bem bonitas. Pra deixar nossa gameplay mais divertida. E nosso personagem mais diferente. Mais único. Olha só como é que ficou bonito, meu. Sucumimos. Legal, né? Então, galera. Eu vou encerrando o vídeo por aqui. Já chegamos. Já deu bastante coisa. Você quer ver mais Path of Titans aqui no canal? Deixa na descrição do vídeo. Eu posso trazer bastante vídeo dele também. Assim que o jogo lançar também deve ter mais espaço em servidores. Aí fica melhor de jogar. Vai ter mais ação. Não esqueça de deixar o like se você gostou do vídeo. E também checar todos os links na descrição. Tem o meu Instagram. Tem o meu perfil. A Steam. Tem o meu grupo no Discord. Tem o meu perfil. Na Twitch, que é onde eu faço as lives. Tudo aí na descrição, galera. É só clicar aí embaixo em ver mais. Que vocês vão ver bastante link interessante do canal. E provavelmente vocês vão gostar. E vocês podem entrar em um contrato mais direto comigo também, né? Que vocês vão lá. Troca ideia comigo. A gente bate aquele papinho. E fica tudo divertido. Não é mesmo? Se você ainda não é inscrito aqui no canal. Considere se inscrever. Seria muito importante se você se inscrevesse aqui no canal. Porque você me ajudaria a chegar nos 7 mil inscritos que eu estou querendo pegar essa marca aí. Beleza? Muito obrigado por tudo. Vocês são incríveis. Eu nunca deixo de falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu tenha tudo bom com vocês e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho